Olá irmãos, bom dia, a paz do Senhor, oh glórias a Deus, aleluia, abrimos os olhos, Deus está presente em nossas vidas, obrigado meu Deus por conceder mais um dia para nossas vidas, oh meu Deus, esteja comigo no dia de hoje pai, não me desampare, não se afaste de mim pai, oh meu Deus, muito obrigado pai, muito obrigado por este momento maravilhoso pai, feche seus olhos, vamos falar com Deus, maravilhoso Deus, Deus de misericórdias, criador dos céus e da terra, Deus de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Davi, de José, Deus de Jeremias, oh Deus, oh Jesus, oh Pai querido, fale conosco pai, esteja nos nossos corações, esteja nas nossas vidas, oh Deus, toque no meu coração Senhor, derrama teu óleo ungido sobre a minha cabeça pai, lava-me com teu sangue pai, purifica-me Senhor, conceda-me Senhor a salvação, oh Jesus amado, estou buscando a salvação, todas as manhãs, todas as horas, todas as tardes, todas as noites, o dia todo, eu estou buscando a minha salvação, em todos os momentos da minha vida, eu estou buscando a misericórdia de Deus, eu estou buscando a salvação, eu declaro Deus na minha vida, eu declaro Deus como dono, proprietário da minha alma, da minha vida, Senhor, eu quero viver ao teu lado pai, eu quero viver perto de ti, eu quero viver debaixo das tuas asas, Senhor, toca na minha vida Senhor, toca na minha mente, toca nos meus pensamentos pai, toca na minha saúde, toca no meu corpo físico, mental e espiritual, mostra Senhor, Senhor, pra mim, o que é que eu tenho que fazer para te alegrar pai, o que é que eu tenho que fazer para te fazer feliz, eu te fazendo feliz, eu estou feliz, eu vivendo na retidão, eu estou feliz, sabendo que estou fazendo as coisas certas, que te agradam, eu estou feliz, eu quero viver feliz pai, coloque felicidades na minha alma, coloque felicidades no meu coração, na minha mente, coloque alegria no meu rosto, coloque um sorriso lindo no meu rosto pai, me dê saúde pai, oh meu Deus, unge os meus pés, unge Senhor as plantas dos meus pés, para que eu possa caminhar na retidão pai, unge Senhor o meu falar, para que eu possa soltar palavras que te agradam, unge Senhor os meus olhos, para que eu possa olhar e agradar a ti, unge Senhor os meus ouvidos, para que eu possa só ouvir e deixar entrar em mim, Senhor, palavras boas, palavras boas de conforto, palavras que te agradam, palavras saudáveis, oh meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus pai, me proteja, me proteja neste novo dia pai, eu coloco no teu altar Senhor, todos os meus pedidos, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu desejo fazer, eu coloco no teu altar Senhor, aqueles que estão com problemas, aqueles que estão vivendo algum momento delicado, coloque no altar o seu problema, a sua luta, e peça para Deus estar contigo, peça para Deus te acompanhar nessa luta, te ajudar nessa luta, pegar nas tuas mãos, para que você possa atravessar o deserto, para que você possa cruzar a tempestade, oh meu Deus, cuide de cada um de nós pai, nos proteja Senhor, nos guarde Senhor, que o dia de hoje, seja um dia de vitórias, um dia Senhor, para a tua glória Senhor, para o teu louvor, um dia dedicado a ti Jesus, muito obrigado por tudo pai, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que estamos respirando, obrigado pelo alimento, pela água, pelo ar, por tudo pai, obrigado pelos nossos familiares, obrigado por tudo pai, muito obrigado pai, obrigado pela casa que temos, pelo conforto que temos, obrigado Senhor por tudo que o Senhor está fazendo por nós pai, nos proteja, nos guarde no dia de hoje, é o que eu tenho para te pedir pai, oh meu Deus, coloco nesta oração todas as pessoas enfermas pai, todos aqueles que estão doentes pai, coloco Senhor nesta oração, visite cada um deles pai, visite, toque com tuas mãos na doença, onde a pessoa tem um problema de saúde Senhor e cure, cure Senhor, passa o teu sangue neste local e cure, eu declaro cura em nome de Jesus, toma posse irmão, toma posse irmã, creia, creia que Deus está te curando neste momento em nome de Jesus, oh paizinho querido, oh paizinho maravilhoso, me deixe debaixo das tuas asas, me guarda, me proteja pai, não deixe que nada aconteça comigo pai, quebra Senhor toda a lança do inimigo lançada sobre a minha vida, destrói toda a lança, toda a seta do inimigo Senhor, proteja o meu corpo físico, mental e espiritual Senhor, que o muro de fogo permaneça ao meu redor, que os teus anjos permaneçam ao meu redor, me protegendo, cuidando de mim, me mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, nos ajudando, porque a tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal ao lado, fique a vontade se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante, o nosso PIX está na descrição deste vídeo, só podemos dizer a você pelo teu apoio, pela tua ajuda, pela tua contribuição, só podemos dizer o nosso muito obrigado. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus, Deus seja louvado, glorificado. Ó meu Deus, a minha vida pertence a ti, a minha alma pertence a ti, salva-me Senhor, salva-me Senhor, cuida da minha vida, Senhor, minha vida pertence a ti, Senhor, entrego minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, um dia de vitórias, um dia de saúde, você e sua família. Fiquem todos na paz de Deus, e tenham todos um bom dia.